Fala, meus queridos! Você viu o checkmate no inquérito das ONGs? Olha, eu acho que esse discurso foi o melhor discurso que eu já vi na minha vida. Se você já assistiu esse vídeo, parabéns, assista mais uma vez, junto conosco, porque nós vamos fazer uma análise sobre esse vídeo, mostrar os pontos em que ela deixa o sistema sem saber o que fazer. O checkmate é isso, é quando você faz uma jogada e se o opositor não tem para onde ir. À esquerda, esses progressistas ficaram sem saber para onde ir. Ficaram como avestruzes com a cabeça num buraco. Vai ser muito forte. Se você não assistiu, você tem que assistir esse vídeo, porque esse vídeo muda a cabeça, porque você consegue falar de uma maneira que eles vão entender. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, estamos chegando aí, lutando para chegar a 300 mil. Dessa força para a gente aí, compartilhe esse vídeo com três pessoas. Se cada um de vocês compartilhar esse vídeo com três pessoas, nós alcançaremos esses 300 mil assim, rapidinho. Valeu? E assista até o final. Quero fazer um desafio. No final do vídeo, vou fazer uma pergunta. Aquele que ficar até o final vai saber a resposta. Valeu? Se você quiser ajudar também na questão financeira, está aí. VidaGringaPix.com É uma forma de ajudar o nosso canal financeiramente para pagar tudo isso que a gente faz aqui. E não esqueça que todos os dias, às seis da manhã, nós temos Começando com o pé direito. Cara, é bom demais. Amanhã vai ser explosivo. Você tem que estar conosco às seis da manhã. Olha esse vídeo aqui, cara. Isso aqui é um dos melhores vídeos que eu já vi na minha vida. E foi um dos nossos inscritos que colocou lá no grupo do WhatsApp. Eu não tinha assistido esse vídeo antes. Assisti e ainda acreditar. Vamos lá. Senhor presidente, eu não sei quem ela é. Eu tenho que ir aqui, até para poder colaborar com vocês. Eu tenho que ir apenas para colaborar com o relato do meu parente Góes, que nós tentamos intervir. Nós tentamos salvar pessoas. Eu direi que desde 1500, quando os desbravadores aqui chegaram, eles trouxeram consigo algo que nós não tínhamos. Ciência e tecnologia. O que trouxe os desbravadores aqui em 1500 foi a ciência, foi a navegação, foi uma bússola. E eles traziam consigo uma tecnologia chamada pólvora, arma de fogo. 500 anos se passaram. Eu quero já no começo aqui apontar duas coisas que ela destrói à esquerda. Uma, as armas funcionam. Precisamos de armas. A ciência da arma funciona. E outro ponto é que muitas pessoas têm criticado, por exemplo, a oposição. Têm criticado que nós não temos uma oposição. E muitas pessoas dizem que a oposição não tem brigado. E eu tento explicar para as pessoas. A oposição não é para ficar gritando e xingando. Essa senhora, que eu nem sei o nome dela, está aqui, é deputada Silvia, do PL. Nem sabia, deputada Silvia. Ela não grita em nenhum momento. O que os deputados têm que aprender é com essa senhora. É aprender a falar a verdade, essa verdade que entra e te corrói, que deixa a esquerda em cheque mate, sem gritar, sem palavrões, sem brincadeira. Olha, olha esse vídeo. Ela não grita, não xinga, mas ela fala a verdade. E da maneira que ela fala a verdade, a esquerda fica sem defesa. Não tem como adicioná-la para prendê-la. Não tem como adicioná-la porque ela fez uma brincadeira. Não tem. Ela só botou verdades. Cara, escuta esse álcool, assista esse vídeo. Estamos sem barco e não podemos sequer ter uma arma para nos defender. Nada. Arma mentista. Mas por que essa política de segregação? Por quê? O povo que dominava a ciência e a tecnologia nos subjugou, nos tornou escravos, tantos foram aniquilados, tantos morreram, outros se tornaram escravos, se suicidaram e outros foram isolados. Quem lucra com a segregação? Quem lucra com o isolamento? Não somos nós. Vejam, todos vocês aqui tomam banho de água quente, bebem água gelada, têm a oportunidade de pedir comida por iFood. Nós não. Ah, sim, porque somos indígenas, então nós fomos condenados a viver em 1.500 como pessoas que não dominam a ciência e a tecnologia, para que hoje, com essa sociedade aqui vivente, que domina toda a ciência, inclusive a nuclear, possa continuar nos dominando. Eu não tenho. Você vê que é sensacional, você vê que o que eles querem, não é o que esses progressistas, esses progressistas, o que eles querem fazer com os índios, e dá dor no coração de dizer, mas é tratá-los como se eles fossem animais. Colocar em um lugar para que as pessoas possam visitar e mostrar para eles. Isso é muito ruim. Eles têm que ter liberdade. Eles são pessoas como eu e você. E precisam escolher o que eles querem. Se você quiser viver longe, né, no campo, que você viva longe no campo. Mas se você quiser viver na cidade, com a tecnologia, com a água quente, com o iFood, então ele tem que ter o direito também. Então não podemos isolar essas pessoas como se eles fossem essa propaganda para que faça dinheiro através deles. Porque é isso que tem acontecido. O coração nenhum, uma raiva de ninguém. Não é isso. Porque vocês não têm culpa. Vocês não têm culpa. Você, por acaso, pode ser descendente de espanhol, ou descendente de português, inclusive de indígenas. Mas você não tem culpa pelo que fizeram conosco em 1500, em 1900, em 1948. Não foi você quem mandou, você não estava lá. Mas nós precisamos reparar todo um processo de subjugo, de escravidão e isolamento. Porque eu sou indígena e eu não posso ser tão boa quanto vocês. Porque o Beto Góes é indígena, por acaso ele vai ter que ser reduzido a uma pessoa que não pode abrir a boca por ele mesmo, a não ser que ele seja ordenado por alguém para que ele fale? Ou será que eu tenho o direito de tirar dele a liberdade de não gostar de mim? Será que eu tenho que tirar dele o direito de olhar para mim e não me reconhecer? O mais importante é que eu me reconheça. Todos nós aqui temos sangue de índio. Muitos aqui têm sangue dos colonizadores, dos desbravadores. Mas a culpa não é sua. Isso não te faz um bandido, o caraico, um homem branco? Não é um bandido. Nós também não somos. Agora, sempre ficará a pergunta. Quem lucra com isso? Quanto mais miseráveis, isolados, subjugados estiverem os povos indígenas brasileiros, mais investimento, organizações não governamentais continuarão ganhando. Para quê? Para que digam que defendem esses povos. Mas nada mudou. Porque desde 1500 continuamos sem barco e sem pólvora. Continuamos lutando por saúde, continuamos lutando por educação, assim como a sua sociedade. Mas vocês vivem num século temporal, num período temporal tecnológico diferente? Vocês têm internet? Vocês têm acesso ao SAMU? Vocês têm acesso à medicina nuclear? Vocês têm acesso à cintilografia? Não existe isso dentro da floresta. Se, por ventura, um filho seu, senadores, viesse a se perder no mato, o que vocês fariam? Chamariam o corpo de bombeiros? Chamariam a sociedade, a defesa civil? Colocariam helicópteros? Chamariam as forças armadas? Por que você vai defender quem você ama? E se, por ventura, você encontrasse esse filho seu ferido, machucado, com fome, emagrecido, o que você faria? Você o levaria para os melhores hospitais? E mesmo se você não tivesse dinheiro, você faria vaquinha? Você daria a ele o melhor? Você daria a ele a melhor escola? Então, por que vocês nos esqueceram lá, no passado, no meio da floresta? Até quando essa política de segregação e até quando vão continuar ganhando dinheiro às custas da pobreza, da segregação? Só quem já viveu no mato, empurrou uma canoa, passou fome, pode falar sobre isso. Vocês não estão acostumados a ter que matar carapanã no corpo todos os dias. Carapanã, eu não sei nem o que é isso. Vocês vivem entre quatro paredes e protegidos, inclusive de bandidos e assaltantes. Mas acreditam que apenas nós é que temos que enfrentar a onça. Coisas que vocês não enfrentariam sozinhos. Com certeza vocês estariam com uma arma de fogo para se proteger. Mas por que apenas nós é que temos que ficar a própria pele e a própria sorte? Carapanã? Para enfrentar as intempéries. É um mosquito, um pernilongo, pessoal. Porque apenas nós é que teremos um representante para falar por nós. Só podemos ter aquele que concorda com o sistema. E sabe por que é tão necessário? Por exemplo, eu acabei de fazer um teste. Eu comprei o cogumelo e estou com a nota fiscal. Enquanto nós falávamos, eu comprei o cogumelo para ter como prova de que sim. Estão vendendo o cogumelo para um povo que já foi subjulgado e mantido refém de uma história que nos condena a viver em 1500. Não nos condenem mais a viver em 1500. Nós estamos preservando tudo para que alguém tenha a possibilidade de viver muito bem lá na Europa. Para que alguém tenha condição de viver de uma forma regalada enquanto nós matamos Carapanã no corpo. E ainda dizem para nós que essa, que apenas esse modo de vida é o único modo de vida. É o único meio que nós temos que preservar a nossa cultura. Que nós temos que continuar isolados para fazer a cultura viva. Mas quem fala isso não volta para as cavernas. Porque é um descendente dos homens das cavernas. Ou se não for descendente dos homens das cavernas, pode ser descendente dos macacos. Esses mesmos homens que dizem que nós devemos viver isolados no meio do mato sem acesso a nada. A preservar uma cultura apenas para eles acharem bonito e ganharem dinheiro. As nossas custas não sobem para viver em cima das árvores. E nem tampouco voltam para as cavernas. Mas ganham dinheiro para nos subjugar e nos deixar esquecidos em 1500. Domina quem domina. Um povo que não domina a ciência e que não domina a tecnologia continuará sendo subjugado. Essa é a minha palavra. Obrigada. Aqui você vê que ela falou a palavra do presidente Bolsonaro. Um povo desarmado sempre será escravizado. Quando ela fala de tecnologia, ela fala de ciência, ela fala de armas. Então você vê que isso aqui é um checkmate nessa narrativa da esquerda. Onde, cara, todo mundo sabe que essas ONGs, elas funcionam. A grande maioria dessas ONGs. A grande parte do dinheiro que entra nas ONGs, esse dinheiro vai para a administração. É para o CEO, é para os secretários, é para a secretária. E pouquíssimo da grana que você doou realmente chega às pessoas que têm necessidade. Esse que é o grande problema. E o maior problema ainda é que nós, quer dizer, nós, eu digo eles, os progressistas, querem decidir como o índio tem que viver a vida dele. E não como o índio quer viver a vida dele. Não existe isso. Eles têm que decidir o que eles querem de suas vidas. Eles têm que tomar essa decisão. Mas no Brasil, o que a gente vê é uma vergonha. É uma vergonha total. Mas aqui com essa senhora, essa deputada, a gente aprende muito. Isso é um exemplo, como eu falei antes. Os deputados precisam assistir essa fala e entender que você, deputado, não precisa ter medo. Não precisa ter medo de falar, de falar. Mas você tem que falar nos dias de hoje assim. Não é necessário xingar. Não é necessário ameaçar. Não é necessário gritar. É necessário falar as verdades como tem que ser faladas. Fale a verdade. Não precisa gritaria. Não precisa ir para a ignorância. Porque, infelizmente, nós vivemos um Brasil que nós duvidamos da democracia. Vá no comentário e diz para mim. Se você ainda acredita que o Brasil é uma democracia, aperta um. Se você acredita que o Brasil não é mais uma democracia, aperta o número dois. O Brasil ainda não é um comunismo. Mas eu acho que a vontade do Lula é transformar o Brasil num país comunista. Eu estava vendo esse vídeo aqui, que eu quero compartilhar com vocês também. Que é um vídeo, no mínimo, no mínimo, interessante. É bem curtinho. Menos de um minuto. Ele é, no mínimo, interessante. Deixa eu compartilhar ele aqui com você. No mínimo, interessante. Se você não assistiu esse vídeo aqui, você vai assistir agora. Vou botar assim que fica melhor. Vou botar aqui no começo. Vamos lá. Nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Mas então o senhor contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é comunismo. O comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Então o China? A China não tem. Se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não seja ditadura. É isso? É meu ponto só para entender isso? É verdade. Não é certo, Lira, que você dizia assim. É sempre ditadura. Historicamente, para todo regime comunista, equivaleu uma ditadura. Você não encontra exceção. Ditadura brava. Justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes. Até onde está comprovado aí na literatura, nas academias, etc. Mas só para esclarecer. Passo vergonha, né? O Dino passa vergonha. O comunista Dino. Porque a estratégia do Lula agora é tentar convencer os jumentos de que comunismo é bom. Aquilo não foi um erro do Lula. Nós temos que entender que tudo é estratégico. Quando o Lula começa a falar esse monte de besteiras que nós achamos que é besteira, não é besteira. O Lula, quando a gente fala que o Lula não tem plano, ele tem um plano. Quando a gente fala que é um desgoverno, na verdade, ele tem um governo. A verdade, o que o Lula quer, o plano do Lula é fazer do Brasil um comunismo. Isso é o plano do Lula. O governo do Lula é isso. As coisas que a gente acha que ele está falando besteira, ele, na verdade, ele está falando isso porque ele precisa manipular as serpentes para acreditar no que ele fala. Por isso que eles continuam essa mentira. Mas só que a grande maioria do povo brasileiro é contra o comunismo. Só que eles estão sendo doutrinados a aceitarem o comunismo. A princípio, eles diziam que o comunismo não existe. Agora eles já aceitam que o comunismo existe, mas que o comunismo não é tão ruim como era dito. Não. O comunismo só matou mais do que qualquer acidente ou guerra no mundo. Mas não é. É uma coisa assim de outro nível. Então, eles aqui, globalistas, você vê que eles destroem, fazem o Dino passar vergonha porque ele quer apoiar o comunismo, dizendo que comunismo não é ditadura. Sim, é ditadura. Todo país comunista é ditador. É ditador. Você não tem liberdade. E por isso eles querem cancelar as redes sociais. Por isso eles querem criar o programa da verdade. Todas essas coisas. Então, é o plano do Lula criar partido, criar o Brasil, fazer do Brasil um comunismo. É plano do Lula. É o sonho do Lula. Só que eu digo pra você com todas as letras, Lula não vai conseguir fazer isso. Nós iremos vencer. O Brasil vai vencer. A direita começou muito forte, mas nós somos crianças. Nós estamos apenas no começo. Se no começo a gente já conseguiu fazer tudo isso, imagina daqui a quatro anos. Nessas eleições municipais, nós vamos trabalhar firme e forte. Se você não tá aí no nosso grupo do WhatsApp, entra. Vamos trabalhar firme e forte. E em 2026, nós temos a chance de ter a maioria no Senado, a maioria na Câmara e ter a presidência da República. Só vai depender da gente. Se nós nos unirmos, nós venceremos. Mas a esquerda tá fazendo de tudo pra quebrar essa união. Se você não deixar essa união quebrar, você, eu, nós iremos ganhar. Nossa família irá ganhar. Então vamos lutar até o fim pra que isso aconteça. Você que assistiu esse vídeo até o fim, vá no comentário e coloca três mãozinhas. Três mãozinhas. Aquela mãozinha de oração que tem ali no nosso emoji. Três mãozinhas pra mostrar que você assistiu o vídeo até o final. Deus abençoe todos vocês, que você tenha uma vida maravilhosa, as coisas boas aconteçam na sua vida. E amanhã, às seis da manhã, começando com o pé direito. Coisas boas amanhã. Tchau, tchau. Te vejo às seis da manhã.